Boa tarde, segunda-feira, tudo bem por aí? Arimados com mais uma semana, com um feriadinho no meio e começando novembro, né? Lá se vai outubro, estamos começando novembro e oficialmente é fim do ano. E aí eu tava aqui pensando sobre esse fim do ano, sobre a correria do fim do ano, sobre o cansaço de fim do ano, não tem tudo isso? Pelo menos o que eu escuto muito, é o que eu sinto também, apesar de a gente saber que a cada dia é um novo ano que começa, não é? Não é de um dia pro outro que simplesmente acabou, uma fase vai começar outra, mas tem esse clima, né? De que vai acabando o ano e vai começar um novo ano e a gente vai sentindo o peso, o cansaço desse ano que tá acabando. Não é por acaso, porque o fim do ano, a chegada do fim do ano tem sim uma correria. É bem comum acumularem eventos sociais, né? A gente tem as famosas confraternizações de fim de ano, tem as festas de fim de ano. Novembro, por exemplo, é um mês que tem feriados, tem dois feriados e às vezes feriadão, né? Algumas escolas, alguns trabalhos emendam os feriados e aí acaba que a gente tem menos dias úteis, menos desletivos e mais compromissos pra encher nesse calendário. E aí muitas vezes o calendário não dá conta. E a gente quer dar conta de tudo, né? A gente tem isso, a gente quer dar conta de tudo. Então, eu tô aqui pra lembrar que a gente não precisa dar conta de tudo. A gente pode dar uma pausa, pisar um pouquinho ali no freio, dar uma desacelerada. Sim, especialmente nesse fim de ano, porque a gente tem essa sobrecarga de eventos sociais, especialmente muitas vezes de trabalho, um monte de trabalhos, tem conclusões, relatórios, enfim, etapas a serem encerradas no fim do ano. Então, tem também uma sobrecarga de trabalho, tem um cansaço acumulado e aí a gente ainda quer fazer mais. Então, é justamente nesse momento que a gente tem que lembrar que a gente tem que fazer menos. porque se a gente não dá essas pausas, não toma esse descanso conscientemente, um pouquinho mais pra frente, somatiza e o corpo da gente faz a gente parar na marra, né? E aí a gente não vai ter escolhido o momento, o dia, a época de parar. Então, bora fazer as escolhas conscientes, fazer as pausas agora, fazer boas escolhas pra gente poder estar ativo nesse processo de escolha. Então, fica aqui o lembrete pra que nesse fim de ano a gente faça escolhas conscientes. Se a gente tá bem, a gente consegue fazer um bom trabalho, a gente consegue fazer um bom social também. Porque se a gente vai em todas as festas, em todas as comemorações, a gente nunca tá totalmente presente nelas, a gente sempre vai tá um pouco cansado em cada uma. Então, vale a pena fazer escolhas pra estar realmente bem presente nas confraternizações, nas entregas de relatórios, nos trabalhos, na vida. Essa é a dica de hoje, esse é o lembrete que eu queria fazer. Pro cansaço de fim de ano não chegar e não pegar a gente de susto, a gente para um pouquinho antes. Que tal agora, novembro, né? Faz escolhas, faz ali um bom planejamento pro mês de novembro, pro mês de dezembro, um bom planejamento pra esse finzinho de ano, pra que a gente esteja ativo e consciente nas nossas escolhas.